Meu amigo, vamos poder fazer SBC dentro do Web App no PC? E fala aí galera, aqui é o Luiz, hoje então muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal trazendo pra vocês SBCs no Web App. Sim, a EA liberou agora no computador pra gente fazer, antigamente tinha só no celular e dentro do Vivo 18, dentro do Vivo 17 né, agora vamos ter, eu acho que todas as plataformas e o PC é uma delas, lembrando tá, acabou de sair um vídeo dos nossos primeiros packs no Vivo 18 dá uma olhada no canal, esse aqui vou tentar soltar ainda hoje né, hoje vou tentar soltar ainda uns negócios de trade que eu vou começar a fazer logo depois que eu vou fazer esses aí do SBC que seria sensacional, então dá uma olhada no canal, vamos tentar dar muito like nesse vídeo aqui também pra gente poder divulgar ele, quanto mais likes tem os vídeos, mais eles são recomendados pra outras pessoas então me ajude aí molecada, é muito sensacional o like de vocês e é de graça e claro né, se inscreva porque é assim que a gente vai ter muitos vídeos de FIFA 18 aqui no nosso canal eu tirei o Web App lá de cima, botei aqui embaixo que eu acho que vai ficar melhor e vamos então pro Squad Building Challenge, let's get started! Olha meu inglês, é muito bom vamos ver, a gente vai ganhar um Raid Gold Kitchen tradable e 2 players pack, beleza vamos clicar aqui né, e vamos ver, first and change dá pra gente botar em português, eu vou colocar em português de novo pra gente conseguir ler melhor prontinho então, em português, vamos aqui nos desafios de montagem que é muito melhor, vamos começar a aprender mesmo, beleza? primeira troca, vamos clicar aqui a gente vai ganhar um pack de bronze, que é muito importante vamos botar aqui algum cara que é muito ruim, adicionar jogador aqui vocês não conseguem ver, conseguem ver alguma coisa né vamos buscar no meu clube os jogadores que a gente tem aqui molecada que são muito ruins, vou pegar esse Cafa aqui ó vou pegar esse Curek, o Cafa ele é argentino e é um pouquinho melhor vamos trocar por ele, dá pra ser trocado? dá pra enviar? dá pra enviar então é um jogador de bronze, um jogador, trocamos e recebeu recompensa recebemos um packzinho de bronze segunda etapa, começar o desafio, vamos ver um time com no mínimo 12 de entrosamento três jogadores, vai ser três jogadores bem porcariazinhas que a gente vai pegar provavelmente tentar pegar todos aqui de bronze aqui viado, esse aqui são os que a gente conseguiu abrir nos packs esse aqui que eu vou usar esse cara aqui, vou trocar mesma coisa do outro, vou pegar esse cara aqui que é de uma liga que eu não quero e volante, a gente tem que ter algum volante então aqui é difícil, mas a gente conseguiu aqui esse Japinha será que a gente conseguir mesmo sem química nenhuma a gente consegue? sim por isso os caras estarem nas posições que eles estão eles conseguem quatro de química mesmo com linhas vermelhas a gente é o que a gente precisa três jogadores e doze de entrosamento tudo o que vocês precisam saber de Ultimate Team eu vou trazer no canal, não se preocupem agora a gente precisa de quatro jogadores se a gente botar sem química nenhuma não vai dar certo, porque vai ficar com dezesseis quatro vezes quatro, dezesseis a gente precisa de uma dupla com uma linha amarela no mínimo pra poder enviar esse desafio aqui vamos procurar aqui no meu clube alguns jogadores que são da mesma liga e da mesma nacionalidade eu acho que eu vou usar os meus bronzes da Itália que a gente consegue fazer numa boa vamos ver se tem um ME da Itália também não tem a gente pode fazer o seguinte então, vamos ver se dá certo vamos ver que jogadores que a gente tem no ataque se faz a gente tem um italiano é, temos um italiano e já dá pra fazer com esse italiano chamado Demarque aqui a molecada ah tá, eu preciso de uma outra nacionalidade né, é verdade eu errado porque eu tenho dois italianos e tenho dois ingleses eu preciso de três nacionalidades o ME não dá, né porque eu só vou ter jogador de ouro vamos ver esse outro MD temos aqui um cara dessa nacionalidade que a gente não vai usar e aí sim, os requisitos estão completos vamos enviar e a gente consegue então fazer essa tão querida desafio esse tão querido DME né, molecada você que não entendeu aquele link verde é porque os jogadores eram da mesma liga e da mesma nacionalidade se os jogadores fossem da mesma nacionalidade mas de ligas diferentes teria uma linha amarela e se fossem da mesma liga mas de nacionalidades diferentes teria também essa liga amarela essa liga não essa linha vamos receber então a recompensa e vamos também receber essa outra recompensa que é um pack com dois jogadores e um uniforme aqui que não conseguimos ver porque tá bugado e aí abriu uma imensidão aqui molecada de DMEs que a gente pode fazer caramba tem até melhoria ouro melhoria prata que eu não indico pra vocês fazer isso aqui no início do FIFA todo jogador vale muito então não façam essas melhorias aqui ok a gente já tem aqui os melhores da liga que é bem bacana o Quaresma e a gente também tem o Gignac né que é da liga mexicana que bacana cadê a cartinha aparece a cartinha quero ver a cartinha do cara não aparece a cartinha aí dos jogadores nem do Quaresma que é bem chato tá ligado aquele que você tem que montar o time todo isso aqui não vale a pena fazer também no início do FIFA vale a pena daqui um mês dois meses é pelo menos a minha opinião obviamente eu acho que eu vou fazer isso em live tá molecada porque é muito difícil tem muitas coisas pra gente fazer aqui nesses desafios tentei começar um mas realmente é bem bem mais chato então vou fazer isso em live stream com vocês o que seria sensacional ok quero muito fazer mas mais uma coisinha tá a gente tem os objetivos agora diariamente a gente tem objetivos vou guardar esse uniforme aqui que é bacana a gente guardar a gente tem esses objetivos que é compra um jogador mantendo o preparo disputa de elencos que eu não sei se vai dar pra gente fazer também só pelo web app ou só pelo celular vai ter como fazer dentro do FIFA 18 mas de qualquer forma atualiza de 24 horas em 24 horas esse aqui atualiza em 13 horas que é de madrugada pra nós e dá pra fazer também compra um jogador mantendo o preparo a gente tem que botar um preparo em um jogador coisa que não dá pra fazer pelo simples motivo de que a gente não tem como jogar né molecada então não tem como botar um preparo em alguém usar o consumível tem como usar o consumível apenas o contrato a gente tinha que pegar e tinha que conseguir usar um consumível nesse cara o que não dá pra fazer pelo simples motivo de que eles não vão ficar cansados não tem como jogar pelo web app joga uma partida no Square Battles e a gente tem que bem tudo isso aqui tem que fazer mas só quando lançar o web app que dará pra fazer isso então eu não vou fazer nada desses objetivos ok eu vou fazer os DMEs em live tá a minha live é na twitch.tv.finco sempre fiquem ligados lá que seria sensacional a companhia de vocês vai ter uma hoje com certeza e é isso aí galera se gostou do vídeo deixa aquele like se inscreva aqui no canal caso você queira que eu traga aqui esses DMEs em vídeo vou fazer em live mas nada me impede de trazer em vídeo aqui pra vocês caso vocês queiram então deixe nos comentários e deixe muito like ok se inscreva redes sociais na descrição pra saber quando eu entro live ou quando tem vídeo novo grande abraço Luiz um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo vídeo oi 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho